Música A bala que cala jovens de uma raça de um mesmo lugar, lugar comum. E sobe pela quebrada, faz curvas, corrompe a justiça e atinge o peito da cidadania. O fim da violência policial nas periferias, o fim do genocídio, da morte, do assassinato da juventude pela polícia. A gente sabe que o jovem preto da periferia, ele tem mais de 150%, mais chances de morrer assassinado pela polícia. Corre, Sina, eu vou matar. Música Bala que condena a morte num país que, formalmente, não tem pena de morte. Bala que resolve a dívida, marca o território do crime e assassina a dignidade humana. Bala amarga, causa da dor insuportável de milhares de famílias e muitas inocentes nas periferias dos grandes centros urbanos. Por que as armas de fogo, em poder do braço armado do Estado ou de milícias, seguem apontadas e a exterminar jovens, pobres, na grande maioria negros? Por que a juventude negra é a maior vítima dos assassinatos no Brasil? Este é o debate que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre o extermínio de jovens negros moradores de periferia. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Joselício Júnior, o Juninho, militante do Círculo Palmarino, que foi integrante do Comitê contra o Genocídio da População Pobre, Preta e Periférica. E o Major Olímpio Gomes, deputado federal de São Paulo pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Bem-vindos. Obrigado. Os homicídios são hoje a principal causa de morte de jovens de 15 a 29 anos no Brasil. Atingem especialmente jovens negros, do sexo masculino, moradores das periferias e áreas metropolitanas dos grandes centros urbanos. É o que revela o mapa da violência Jovens do Brasil 2014, um estudo feito pela Secretaria Nacional de Juventude e pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Grande parte desses assassinatos tem o envolvimento de agentes da Polícia Civil, Militar e Metropolitana. Um fato que leva integrantes de movimentos sociais a falarem em genocídio da juventude negra. Genocídio, extermínio sistemático de pessoas tendo como principal motivação as diferenças étnicas e ou de nacionalidade, raça e religião. Então eu pergunto, que cenário é esse onde a máxima do atirar primeiro e averiguar depois ainda vale e continua a se reproduzir diariamente nas periferias dos grandes centros urbanos, sob o aplauso ou a omissão de segmentos expressivos e geralmente mais conservadores da sociedade? O que dá suporte à lógica do mata-mata e sustenta a espiral de violência contínua contra, sobretudo, a juventude negra, pobre e periférica? Bem-vindos novamente. Major, alguém que está ligado à Polícia Militar, tem uma carreira aí, veio para o campo político fazer esse debate, deputado estadual, deputado federal, como que o senhor lê essa situação, enfim, da escalada do crime no Brasil, da necessidade da polícia e, ao mesmo tempo, do grau de letalidade e de uma letalidade que atinge, sobretudo, pobres, gente da periferia e negros? Bom, em primeiro lugar, é preciso que fique claro que, infelizmente, no Brasil, o crime compensa, porque a impunidade é a rainha das causas da violência, a possibilidade de um jovem ser morto no Brasil dos 15 aos 29 anos é 40 vezes maior do que um jovem na Espanha, na Itália, na França. Nós temos como dados oficiais de 2014 que morreram assassinadas 56 mil pessoas no país. Mas eu digo o dado oficial, porque o número passa de 60 mil, porque nós temos mais de 10 mil desaparecidos por ano. Que, muito embora não haja o reconhecimento legal da morte, do óbito, mas, possivelmente, pelas características, que essa pessoa deve ter sido morta e esse número é potencialmente maior. O que eu discordo em relação à chamada, que isso seja um produto, principalmente em relação ao jovem negro, da violência exacerbada da polícia. A polícia talvez seja o único instrumento que está tentando, muito embora haja dificuldade de todas as formas, em minimizar os efeitos dessa criminalidade e dessa onda de violência. A banalização da vida. Nós chegamos num momento onde, antigamente, o jovem brigava, dizia que ia pegar o outro na saída da escola, dava um empurrão, dava uma cuspida na cara, se resolviam. Hoje o indivíduo dizia, eu vou matar e mata. Logicamente, as forças policiais, elas estão agindo ou tentando agir o tempo todo. Nós procuramos fazer um sistema de depuração interna das forças policiais muito grande, tentando controlar ao máximo para que o policial não se desvie do cumprimento da lei. O agente policial é alguém que está nas ruas para cumprir a lei, não para fazer a lei, não para ir além da lei. Mas a impunidade faz, sim, com que no nosso país até se diz, olha, se dizia, olha, os três P's perseguidos pela sociedade e vitimados. O pobre, o preto, a prostituta e eu acrescento um quarto, o policial. Só no ano de 2014, 590 policiais foram executados no nosso país. E a sociedade... Em serviço, Major? Em serviço e fora de serviço, em decorrência da condição de policial. É como se eu saí do estúdio aqui agora, eu estou na reserva da Polícia Militar. Mas se eu for abordado por marginais e identificarem a minha carteira policial, que eu já não ando com ela justamente por causa disso, será a minha sentença de morte. Então, nós estamos num país, sim, onde há uma banalização da vida, onde há preconceito, sim. Agora, se nós formos falar, por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo, 53% do efetivo da Polícia Militar do Estado de São Paulo também é estatístico, são negros. Você é preconceitoso contra meus filhos? Você é preconceitoso? Então, não existe essa questão, se coloca esse mote ideológico. Olha, a polícia tem preconceito contra o negro. Não há essa questão. Agora, nós temos policiais, sim, que exacerbam no cumprimento da norma, que se desviam. E eu costumo dizer, o pior dos criminosos é o policial que muda de lado. Esse é o pior tipo de criminoso. O policial que vira bandido. Até que ele seja identificado, porque nós temos também no país, a lei que mais impera é a maldita lei do silêncio, é a lei do medo, é a lei da opressão. Então, aquele que é um agente público, até que ele seja identificado ou denunciado, escudado numa carteira policial ou até num uniforme, ele pode praticar extremas barbaridades. E nós não queremos isso. O bom policial não quer. E eu digo pra você, quem prende o mal policial não é juiz, não é promotor, não é programa de televisão, não é a denúncia de ninguém. É o bom policial. Eu não quero do meu lado o policial que ele vai se vincular com o crime e ele vai amanhã dar tiro nas minhas costas. Ele sabe o endereço da minha família e ele vai lá pra exterminar a minha família. Só pra gente poder rodar um pouco a conversa, queria também a tua leitura, Juninho. Bem-vindo. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu acho que, primeiro, que não dá pra simplificar algo que é bastante complexo e bastante estrutural dentro da sociedade brasileira. Então, nós vivemos uma sociedade, nesses processos de colonização, 515 anos aí de história de colonização, marcados por dois terços de uma das maiores brutalidades que a humanidade já viu, que foi o processo da escravização de tanto das comunidades tradicionais que já estavam aqui, tanto dos africanos que foram transplantados. E as marcas do processo de ruptura desse regime para o que nós conhecemos hoje como república, como Estado democrático de direito, foi uma transição superficial. Uma transição, todos os momentos históricos do nosso país foram transições que não alteraram quem estava no posto de privilégio. A estrutura do poder se manteve. Se manteve ao longo de toda a história do nosso país. E isso produziu um grande processo de concentração de riqueza. Um grande processo de... Hoje, no Brasil, 0,2% da população detém 40,8% da riqueza do nosso país. Então, o problema... E como é que você mantém essa estrutura do privilégio? Basicamente, a partir da violência. A violência é um instrumento importantíssimo para a manutenção do status quo. Isso historicamente no Brasil. Então, discutir a violência passa, inclusive, em discutir a natureza do próprio Estado brasileiro, que tem uma estrutura que privilegia uma determinada camada com forte concentração de riqueza e uma cidadania rescrita, que nós falamos. Então, como é que você pode dizer que você vive numa democracia que mata 56 mil pessoas em um ano? Como é que você pode dizer que vive numa democracia onde você ser negro e morador da periferia é um atributo para ser algo alvejado pela probabilidade de ser morto? E isso é uma construção histórica. Se a gente pensar as ideias do racismo científico, que foi muito propagado, e até mesmo o pai da criminalidade, o Lombroso, que é o pai do César Lombroso, que vai construindo características do criminoso e etc., se a gente pensar como nós agimos, qualquer cidadão, sobre o conjunto da sociedade, essas características, elas são rebatidas. Quando a gente fecha o olho e imagina um médico, qual a imagem que vem na nossa cabeça? Quando a gente fecha o olho e pensa no crombadinha, qual a imagem que vem na nossa cabeça? Isso são construções sociais, e esses policiais que estão na ponta, e são a ponta do iceberg, reproduzem o que qualquer cidadão foi construído socialmente dentro da sociedade. Na verdade, o que você está dizendo, inclusive, em sentido de esses estereótipos, essas construções sociais, esses arquétipos, às vezes não só estereótipos, fazem... Porque é isso mesmo, qualquer cidadão andando na rua, você vê uma pessoa mais bem vestida e uma pessoa pobre, etc., eventualmente o teu receio de ser assaltado é com a pessoa que está pior vestida, etc. O que não deixa de ser uma construção social. Você pode ser assaltado pelo cara que está mais bem vestido, está certo? O que eu acho interessante... E isso vale também para a condição do negro, né? Eu estava falando em manutenção do status. Até tem uma expressão que se usa aqui no Brasil, e separa inglês ver, que a expressão para inglês ver nasceu justamente desse esforço da concentração de poder, quando a Inglaterra proibiu o tráfico negreiro... Sim, em 1850. Pois é. Quando aconteceu isso, e disseram, nós vamos afundar navios que estiverem transportando... Negros, escravos. O imperador aqui, o governo brasileiro, na época, o império, e mais a concentração de quem estava naquela elite dominante, seriam extremamente prejudicados. Pois o negro representava muito valor econômico aos grandes proprietários. E aí, o rei também editou um decreto proibindo o tráfico negreiro. e foi apertado pela própria elite que acompanhava e era a força do império. E ele disse, nós estamos fazendo essa lei, mas fique tranquilo, nós não vamos cumprir, não. Isso é só para inglês ver. Então, a expressão que muitas vezes as pessoas... Nós usamos, ah, isso não vai dar... Isso é para inglês ver. A origem é exatamente corroborando o que você estava se manifestando. Agora, eu acho que tem um... Entrando um pouco mais nas polêmicas, digamos assim, eu acho que essa questão do debate da violência, ela não é uma novidade para nós. Ela tem elementos históricos, mas eu queria trazer um pouco o debate que o movimento negro vem produzindo desde o final da década de 70. Não é uma novidade para o movimento negro a denúncia sobre a questão do extermínio e da violência que é praticada nas periferias. E que isso está... Eu discordo do Major quando ele fala que o crime compensa. Eu não acho que esse seja a questão central da violência. Para mim, a questão central da violência é a manutenção de privilégios. Então, o Estado não chega na sua totalidade, nas periferias, a uma cidadania rescrita, ou seja, quem é e quem não é cidadão, quem tem direito à escola, quem tem direito à universidade, quem tem direito ao saneamento, não é para todo mundo. E aí, muitas vezes, a forma que o Estado chega nas periferias é através dos seus aparatos repressores. Que, na sua estrutura, não se trata de individualizar. O fato de ter mais da metade dos policiais negros, a partir do momento que ele veste a farda, o Major sabe muito bem disso, ele está assumindo o papel da corporação e assumindo como agente do Estado. Mas a corporação não tem esse mote de achar, por ser uma força policial, tenha esse viés de dizer, olha, nós temos que ter essa linha de ação, de perseguição a minorias, de perseguição a negros, de forma nenhuma. Acho que não, Major, mas isso faz parte da nossa cultura, portanto, está também na corporação policial. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta com esse importante debate. A CIDADE NO BRASIL